O rio Nilo transbordou e cobriu tudo à sua volta, exceto a ponta da grande pirâmide de Gizé, no Egito. Foi enviada uma expedição para descobrir até que altura a água subiu. As pessoas mediram a ponta da pirâmide, que está acima da água, e mediram 72 metros. Ou seja, esta distância aqui é de 72 metros. Sabe-se que todo o comprimento da pirâmide, quando não está inundada, é de 180 metros. Então, todo este comprimento é de 180 metros. E também se sabe que a altura vertical da pirâmide é de 139 metros. Isto aqui é 139 metros. Qual é o nível da água acima do solo? Então, o solo está mesmo aqui, na base da pirâmide. E eles querem saber o nível da água acima do solo. E isso é esta altura. Vou chamar-lhe H. Queremos então saber o valor de H. H. Redonda a tua resposta, se necessário, a duas casas decimais. Então, o que é que sabemos e o que é que não sabemos? Eles deram a este pequeno ângulo aqui o nome de θ. E este ângulo é, claro, um ângulo reto. Portanto, este ângulo na base da pirâmide, isto vai ser o ângulo complementar de θ. Isto vai ser 90 graus menos θ. E usando esta informação, também ficamos a saber que este ângulo aqui em cima também será θ. Se isto vos parecer um pouco estranho, vou desenhar aqui para o tornar um pouco mais claro. Temos um triângulo, um triângulo retângulo, onde este ângulo aqui é 90 menos θ. E queremos descobrir quanto é este aqui em cima. Digamos que é x. Bom, podemos dizer que x mais 90 menos θ, 90 graus menos θ, mais 90 graus, vai ser igual a... A soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Então, 180 graus. Se subtrairmos 180 a ambos os lados, 180 aqui, 180 ali, 180 da esquerda, 180 da direita, ficamos com x menos θ igual a zero. Ou, se adicionarmos θ a ambos os lados, x é igual a θ. Então, isto aqui em cima também irá ser θ. Então, isto também vai ser θ. E que mais sabemos? Sabemos que isto é 72. Sabemos que tudo isto é 180. Isto aqui é 72. Isto tudo é 180. A parte da pirâmide que está submersa, esta distância aqui, vou desenhá-la sem desorganizar muito a imagem, vou desenhá-la a preto, esta distância aqui vai ser 108. 108 mais 72 dá 180. E em que é que isto nos ajuda? Precisamos descobrir esta altura. Sabemos que isto aqui é um triângulo retângulo, vou colorir isto só para tornar mais claro. Esta coisa amarela aqui é um triângulo retângulo. Se olharmos para este triângulo retângulo e se quisermos determinar o h, usando uma razão trigonométrica baseada neste ângulo θ aqui, sabemos que relativamente a este ângulo θ, este lado de comprimento h, é o cateto adjacente. E que este comprimento de 108 aqui, ao longo da pirâmide, é a hipotenusa deste triângulo amarelo que acabei de destacar. E qual é a razão trigonométrica que envolve um cateto adjacente e a hipotenusa? Bem, nós escrevemos só k-toa. Só k-toa. Seno é o oposto sobre a hipotenusa, isso seria esta distância sobre a hipotenusa. Cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa, portanto temos o cosseno de θ que vai ser igual à altura que nos interessa. É este o cateto adjacente deste triângulo retângulo, sobre o comprimento da hipotenusa, sobre 108. Isto ainda não nos ajuda porque não sabemos qual é o cosseno de θ. Bom, mas há aqui uma pista. θ também está aqui em cima. Talvez consigamos descobrir qual é o cosseno de θ aqui e depois determinar o h. Então, se olharmos para estes dados, qual é o cosseno de θ? E agora estamos a olhar para um triângulo retângulo diferente. Estamos agora a olhar para todo este triângulo retângulo. Com base neste triângulo retângulo, qual é o cosseno de θ? Bom, o cosseno de θ, mais uma vez, é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. O comprimento do cateto adjacente é este comprimento aqui. Já sabemos que é 139 metros. Então, vai ser igual a 139 metros. E qual é o comprimento da hipotenusa? A hipotenusa é este comprimento aqui. É 72, 72 mais 108. E já o temos aqui. É 180. Podemos assumir que, por esta perspectiva, isto é um triângulo isósceles. Portanto, 180 naquele lado e 180 neste lado. Então, o cosseno é o cateto adjacente, 139, sobre a hipotenusa, que é 180, sobre 180. E esta informação é a mesma informação. Acabámos de o demonstrar. E agora temos o cosseno de θ, que é h sobre 108, é 139 sobre 180. Ou podemos dizer que h sobre 108, que é o cosseno de θ, é também igual a 139 sobre 180. Ambas estas coisas são iguais ao cosseno de θ. Agora, para determinar o h, basta multiplicarmos ambos os lados por 108. Ou seja, h é igual a 139 vezes 108 sobre 180. Vamos pegar na nossa calculadora e calcular isso. Então, isto vai ser 139 vezes 108, a dividir por 180, o que dá 83,4 metros. Portanto, h é igual a 83,4 metros. A altura da água é 83,4.